Isso mesmo, Tatu, este caso aconteceu em um mercado na Praça Anchieta, aqui em Humoarama. Uma mulher acabou indo às compras e, quando foi ao banheiro, deixou a sua carteira com muito dinheiro dentro de um carrinho na sede do mercado. Quando ela retornou, a sua carteira já havia desaparecido. Bom, a equipe foi acionada pelo 190, ali num comércio próximo da Praça Anchieta, e a vítima relatou que estava fazendo compras, quando acabou se descuidando, deixou a carteira em cima do carrinho de compras e acessou o banheiro do estabelecimento. E, alguns minutos depois, quando retornou para o carrinho, visualizou que a sua carteira tinha sido subtraída. Diante disso, foi olhado as câmeras de segurança do comércio e visto características de um indivíduo que teria feito esse furto. E as equipes da Polícia Militar se mobilizaram ali na região, iniciaram o patrulhamento e foi logrado o êxito encontrar o indivíduo dentro de um bar. O homem abordado tem 60 anos e possuía as mesmas características do ladrão. Em conversa com ele, ele confessou ter praticado o crime e apresentou parte do dinheiro furtado. O qual foi abordado e acabou confessando a prática do crime e foi recuperado o dinheiro da vítima. Ele foi encaminhado para a delegacia, o dinheiro também para ser restituído à dona? Isso, por conta do crime que ele cometeu, como a equipe constatou o dinheiro com ele. Juntando ainda as câmeras do estabelecimento comercial, ele foi encaminhado pelo crime de furto e foi encaminhado para a delegacia de Moarama. Agora, neste caso, cabem recomendações da polícia para a pessoa, cidadão de Moarama, ter todo o cuidado. Os criminosos se utilizam de oportunidades que as vítimas acabam deixando para o cometimento desse crime. Nessa situação de hoje, por exemplo, foi um total descuido da vítima, deixou a carteira exposta e saiu de perto dela. Então, ficou fácil para o autor do crime praticá-lo. Por sorte, tinha câmera ali no estabelecimento comercial e foi possível localizar o indivíduo e recuperar o dinheiro da vítima. E o esforço também da polícia em fazer rondas para encontrar. Com certeza, a partir do momento que a gente recebe uma informação ali no local da ocorrência das características dos indivíduos, todas as equipes de Moarama são mobilizadas nos bairros ali ao entorno. Como foi visto que ele tinha evadido a pela do local, a chance era bem grande dele ainda estar ali nas redondezas, então foi conseguida essa abordagem. Música Música